Finalizamos nossa missão pela Europa com agendas na Espanha, onde demos início a tratativas que vão possibilitar ações conjuntas para o aprimoramento de práticas no setor hídrico. Em reunião com o vice-ministro e secretário do meio ambiente espanhol, Hugo Fernandes, e com o diretor-geral de água do Ministério Espanhol, Teodoro Monreal, estabelecemos que até fevereiro de 2022, firmaremos uma parceria para aproximar Brasil e Espanha no trabalho da universalização da água e saneamento. E hoje estamos concluindo aqui a nossa visita à Europa, que começou lá em Portugal, em seguida a Holanda e hoje na Espanha. Nesses países nós estamos buscando suicídios, nós estamos buscando aprender de que forma podemos aplicar na nossa nação, na nossa pátria, os ensinamentos que nós estamos trazendo aqui da Europa. Também visitamos o Centro de Estudos e Experimentação de Obras Públicas, que tem o foco em pesquisas de gestão do setor hidrológico do país. Na ocasião, aproveitamos para reforçar as ações do governo brasileiro, que aprimoraram nossa legislação, garantindo mais segurança jurídica aos investidores estrangeiros. O presidente Bolsonaro nos mandatou para que nós modernizássemos a nossa legislação em função dos grandes desafios que nós temos que enfrentar no nosso país. O governo federal segue trabalhando pelo desenvolvimento e pela segurança hídrica do país.